Deus nunca quis um véu entre Ele e os homens, Deus nunca quis um véu entre Ele e os homens, o que Deus deseja é ter com os seus filhos a mesma comunhão que Adão tinha e que foi perdida no Jardim do Éden, com todos os seus filhos, o sonho do pai é ser procurado e encontrado pelos seus filhos, o pai ama estar com os seus filhos, não há nada mais especial para mim, do que chegar todos os dias em casa, quando os meus filhos escutam o barulho do carro chegando na garagem, eles correm para a garagem de pijaminha, do jeito que eles estiverem, para encontrar o papai e gritar, papai, eu não preciso de mais nada, só de sentir os filhos tendo prazer na minha presença como pai, me é um galardão, me é uma gratificação maior do que qualquer outra coisa que eu pudesse receber, é exatamente isso que Deus espera dos filhos, papai, papai onde é que está a tua presença, onde é que o senhor está, não vejo a hora do senhor chegar, eu estou te esperando, uma vez, o Rinin era bebê e ele estava chorando e eu achei que ele queria leite, eu vim com uma mamadeira de leite para entregar para ele, e ele deu um tapa na mamadeira de leite, ele se agarrou no meu pescoço, porque ele não queria o leite, ele queria o pai, e é isso que Deus espera encontrar na igreja, obrigado pelo leite, se não fosse o senhor não tinha leite, mas nós não queremos só o leite, nós queremos o teu abraço, nós queremos sentir o teu coração, nós queremos o teu calor, nós queremos intimidade, amizade contigo, ele nunca quis um véu entre os homens e a sua presença, Mateus 27, 50 e 51, conta um fenômeno que se deu no momento em que Cristo Jesus foi crucificado, muitas coisas sobrenaturais aconteceram na crucificação de Jesus, mas uma delas depois de Jesus entregar o seu Espírito, foi o templo, o véu que estava no templo, se rasgar de cima a baixo, o texto diz, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, algo como o pai te entrega o meu Espírito, a obra dele ali estava consumada, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e temeu a terra, e fenderam-se as pedras, houve um terremoto, e o véu que dividia o santo do santíssimo lugar, se rasgou em dois, se rasgou de cima a baixo, então diga em voz alta, o véu que separava, já não separa mais, o véu que te separava da presença de Deus, já não separa mais, agora você pode entrar com ousadia na presença de Deus, porque nada pode te impedir esse acesso, o véu que separava, já não separa mais, aleluia, aleluia, a palavra hebraica, usada em êxodo, é traduzida em grego, na septuaginta, como calima, e é o mesmo vocábulo para véu, usado por Paulo em 2 Coríntios 3, abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, 2 Carta ao Coríntios, capítulo 3, verso 7, o mesmo véu, que se rasgou, de cima a baixo ali, o mesmo termo, o mesmo vocábulo, no original, usado para esse véu no templo, é o véu, é o termo para véu, usado por Paulo, neste texto que eu passo a ler, 2 Coríntios 3, verso 7 e em diante, 7 a 9, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel, não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória, como não será de maior glória, o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação, foi glória, em muito maior proporção, será o glorioso, ministério da justiça, essa é uma carta de Paulo aos Coríntios, e aqui Paulo o apóstolo, cita Moisés, e quando ele faz referência a Moisés, ele compara o ministério de Moisés, ao ministério da morte, o que isso significa? Significa que Moisés representa a lei, e a lei foi dada ao homem, simplesmente para o homem entender, que ele nunca em si mesmo, conseguiria cumprir toda a lei, ou seja, pela lei ele estaria morto, então esse é o ministério da morte, o que nos salva, é a graça, amém amado? Sem a graça, o homem está morto, só que Paulo ainda recorda o fato, de os filhos de Israel, não poderem contemplar a face de Moisés, pela glória do seu rosto, então ele faz menção, de um momento em que Israel, saído do Egito, chega aos pés do Monsinai, ali que Deus começa a se manifestar, e Moisés tinha com Deus, descia com sua pele do rosto, resplandecendo de glória, e ele tinha que cobrir com véu, o seu rosto, para que as pessoas pudessem contemplá-lo, então o que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, que a vontade de Deus, é que nessa era, nessa era da graça, a manifestação da sua glória, seja muito maior, do que a manifestação no Monsinai, seja muito maior do que a glória, que resplandecia a pele do rosto de Moisés, ele está dizendo, que se naquele ministério de morte, havia glória, que glória então, que tem que haver no ministério do Espírito, que glória então, que precisa haver agora, se naquele ministério de condenação, foi glória, então em muito maior proporção, será o glorioso ministério da justiça, será o glorioso ministério do Espírito, e se você crê nisso, clame ao Senhor, e adore ao Senhor, e aplauda ao Senhor, tem que ser muito maior, tem que ser uma glória muito maior, tem que ser manifestações muito maiores, tem que haver milagres maiores, tem que haver uma visitação maior, a vontade de Deus amados, nesse episódio citado por Paulo aqui, quando o povo sai do Egito, três meses depois, eles estão no pé, no pé do Monsinai, e no pé do Monsinai, três meses depois, de salvar o povo do Egito, Deus revela, que a vontade dele, era que todos conhecessem, a sua presença, que todos conhecessem, a sua glória, a vontade de Deus, era que cada indivíduo, que fazia parte, daquela multidão, pudesse ter com ele, intimidade, uma revelação pessoal, é como Deus tirando o povo do Egito, conduzindo aquele povo, até a um ponto, em que ele diz, é hora de vocês conhecerem o eu sou, é hora de vocês, terem uma revelação, de quem os tirou do Egito, porque Deus tirou os hebreus do Egito, com um propósito, então era a hora, que ele estava dizendo, vocês tem que saber, porquê que eu te tirei de lá, porquê que eu te tirei, da escravidão do pecado, porquê que eu te tirei, das amarras em que você vivia, porquê que eu mudei a sua realidade, porquê que eu te fiz despertar, para coisas que você nunca imaginou buscar, porquê que eu mudei a sua vida, porquê que acabou o tempo da escravidão, porquê que agora você é livre, porquê que eu te libertei, é hora de vocês terem uma revelação, de quem os tirou do Egito, de quem abriu o mar vermelho, de quem os convenceu dos seus pecados, de quem enviou o maná, de quem enviou as codorniz, é hora de vocês saberem, quem é o Deus que te sustenta, quem é o Deus que te livra, quem é o Deus que te provê, ele diz, eu quero me relacionar, com cada um dos filhos, e aí sabe o que Deus diz a Moisés, ex do 19, 9 e 11, disse o Senhor a Moisés, eis, que eu enviarei a ti, numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado, as palavras de Deus ao povo, disse o Senhor também a Moisés, vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos, de todo o povo sobre o monte Sinai, então Deus está usando Moisés, para dizer ao povo, eu tenho agora um dia, em que eu vou me revelar a vocês, se santifiquem, porque Ele é santo, e a carne não pode permanecer, em pecado na presença de Deus, ninguém suporta a presença, e a santidade de Deus em pecado, então Deus está dizendo, se santifiquem, hoje, amanhã e depois, porque no terceiro dia, eu farei uma coisa grande, eu farei com que vocês me conheçam, vocês terão uma experiência definitiva, e irreversível, o que Deus queria? Que todas as pessoas ali, tivessem a experiência que Moisés teve, Moisés viu Deus escrevendo os dez mandamentos, com seu dedo em tábuas, Moisés recebeu de Deus, a visão, a planta do tabernáculo, só que, só Moisés subiu contra a Bíblia, isso porquê? Porque o povo não se santificou, e aí nós temos a origem, a origem do fim de todos os avivamentos, daquilo que impede as manifestações de Deus na terra, Deus chama as pessoas, Deus chama os filhos, para a santificação, Deus chama os filhos, para um tempo de se separar, daquilo que é profano, para um tempo de separação, daquilo que é imoral, mas a resposta dos filhos, nunca é satisfatória, porque três dias passaram, e as pessoas não se santificaram, e porquê as pessoas não se santificaram, porque havia imoralidade entre o povo, só Moisés pode subir, então o que impediu o avivamento, foi o próprio povo, com a sua falta de santificação, com a sua carnalidade, com seus atos imorais, e aí então Moisés se torna, o porta-voz de Deus, para o povo, e ele se vê obrigado, a usar um véu, porque o rosto de Moisés resplandecia, e ninguém conseguia encará-lo, ninguém conseguia suportar, aquela glória, há um paralelo traçado aqui amados, pelo apóstolo Paulo, no texto lido, entre Israel dos dias de Moisés, e as pessoas incrédulas, dos dias de Paulo, em ambos os casos, ou seja, as pessoas incrédulas dos dias de Paulo, e as pessoas incrédulas agora, e as pessoas incrédulas hoje, o que o texto está dizendo aqui, que em ambos os casos, há um véu no coração deles, e esse véu está sobre as suas mentes, é um véu que fecha, é um véu que exclui, é um véu cuja natureza, é uma cegueira absoluta, é um véu que impede a revelação, então mesmo, em relação a Israel, reunido à porta da tenda da congregação, quando Moisés lia a lei, ele diz que quando o líder, Moisés, colocava aquele véu, não era porque a glória não podia ser contemplada, porque Deus queria que as pessoas contemplassem a glória, não era porque a glória não podia ser concentrada, mas era por causa do estado espiritual, e do estado mental, e da condição interior daquelas pessoas, então Deus hoje deseja revelar a sua glória, Deus hoje deseja visitar o planeta, Deus hoje deseja transformar essa nação, Deus hoje deseja que você o conheça, como Moisés o conheceu, Deus deseja que você converse com ele face a face, mas o que impede essa manifestação, por que a glória não pode ser completada, contemplada, por que há um véu? Pela condição interior, pela forma como nós estamos interiormente, porque nós estamos na mesma condição daquele povo, está faltando busca, está faltando santificação, está faltando seriedade nas coisas sagradas, pelo mesmo estado mental, pelo mesmo estado emocional, pela mesma condição interior, se a condição interior daquele povo, daquelas pessoas fosse outra, aquele véu não era necessário, as pessoas teriam conhecido a Deus, como Deus queria que Ele fosse conhecido, só que aquele véu, aquela falta de posição, aquela condição interior, ela ocultava a glória de Deus, agora em algum momento da história, foi a vontade de Deus ocultar a sua glória, Jesus foi para a cruz do Calvário, exatamente para que a terra fosse cheia da glória de Deus, então em nenhum momento, em nenhuma circunstância, foi vontade de Deus que a sua glória se ocultasse, mas Deus chamou o homem, para que o homem habitasse nessa glória, para que o homem desfrutasse dessa glória, Deus nunca quis que houvesse um véu, entre Ele e os homens, o véu entre o homem e Deus, é sempre a prova da condição exigida, de que a condição exigida por Deus não foi encontrada, porque quando a condição exigida por Deus é encontrada, quando o padrão moral é satisfatório, quando há consagração, quando há santificação, quando há seriedade nessa busca, é impossível que a glória não se manifeste, é impossível que a glória não venha, então Deus deseja se revelar a você, Deus deseja se revelar a essa nação, mas enquanto a igreja não entrar num processo, de contínuo arrependimento, enquanto a igreja não reconhecer os seus pecados, enquanto a igreja não se humilhar, diante de Deus, pedindo perdão a Deus, enquanto a igreja não fizer uma avaliação séria, de como tem sido a sua posição diante de Deus, não vai haver mudança, não vai haver vivamento, vai haver muita palavra profética sobre o avivamento, mas os céus nunca vão se romper, porque céus abertos, são resultado de quebrantamento e de contrição, na presença do Senhor, e se você crê, aplauda a Deus, porque Ele é santo.